Lar, doce lar. Estou com vontade de fome. Alguém aí tem mais vontade de fome? Porque eu estou com vontade de fome. Está um calor. O piscineiro está vindo, Paulo? Está sujo, não está? É, ó. Ele está vindo? Não sei, será que o nome dele está liberado na mataria? Nossa, tem que falar com ele, coitado? Ô, o Paulinho ficou de arrumar esse negócio para mim há 500 anos. Ô, Paulinho, você está um tratado. Você é um tratante, hein? Você é um tratante, hein? Olha aqui para mim. Você lembra de uma coisa que eu te pedi? O que é? Foi? O que é? Não fazia essa cara de desentendido. Você ficou de arrumar para mim, você falou que ia arrumar para mim, cara. Mas está funcionando. Mas não está com a minha Apple. Você não tentou, né? Entendi. Mentiroso? Juro? Tento de novo. É bom. Minha caixinha de escutar uma música no banheiro, mano. Não está funcionando comigo. Só com o Paulinho. Só com o Paulinho é o único que sabe retetar a parada. Eu pedi para ele, semana passada. Tem mais de dois semanas. É, eu viajei, voltei, ele está aí, olha, com essa caixinha. Então, é para você desistir e deixar ela comigo. Por que eu deixaria ela com você? É que você tem várias, né? Mas eu só tenho essa. E a JBL? Com os Estados Unidos, aquela que eu tinha no banheiro. A da Pulse? Acho que eu vou comprar, mano, no Paraguai. Isso, compra, minha amiga. Deixa isso aqui comigo. Não, você tem que deixar em outro lugar. Isso aqui vem na minha mala. Exatamente, mas era meu. Olha, o meu relógio já derrubou já. Que relógio? Aquela capinha? Sabe como é legal de tudo? Nosso celular aqui, está aqui. Não está comigo. Nosso celular. Hoje o vídeo é relacionado a isso, pega lá o celular. Ele chegou assim para mim, Afri. Deixa eu te contar a história. Eu tinha uma capinha carregadora de celular, aquelas de iPhone mesmo. Cara pra caramba, nos Estados Unidos tem 20 dólar, aqui 1.500 reais. Cara pra caramba. Aí, tipo assim, ele começou a usar. Ah, a capinha que ele... É, eu peguei nova. Ele começou a usar, e usou, e usou, e usou, e usou, e usou, e usou. Aí, tipo assim, eu falei, Paulinho, eu quero o meu dinheiro, né? Minha capinha de volta. Ele, não, eu te devolvo. Olha como está a capinha. Você comeu, mano, a capinha? Não, põe sol, mano. Sol! Aham, o pego do aroma vai destruindo o tassinho também. Olha o devolvo dele, gente. Olha aqui, ó. O que vocês acham disso? Rapaz. Ah, mas peraí, deixa eu contar a minha versão aqui. Aí eu falei, não, Edu, eu vou pagar ele. 1.500 reais, eu vou amar. Achei a 16, 26. Mas a gente não tá com os Estados Unidos. Eu falei pra ele, eu trago uma de lá pra cá. Mas aí que tá, no meu iPhone não tem mais capinha assim. Ah, tadinho, que pena. Então você vai lá, compra uma nova e dá pra ele. Tem problema, não. Amanhã você me transfere, então, 120 dólar. Tá, justo. Mas sério, amanhã amanhã, porque o menino tá vindo trazer os negócios pra mim. Aí o... O quebró vai comprar umas roupas pra mim. Porque amanhã, pra não transfere agora. Verdade, tá no Pix, né? Olha aqui, amigo. Eu quero em dólar, tá? Mano, é isso. Deixa eu ver aqui em dólar hoje. Não, ele... Caraca, cara, você tá de qual lado? A questão não é nem essa. Ele não tem nem coragem de falar pra mim assim, ó, eu devolvo. Olha isso. O Agui perdeu a cor já, tá tudo comido. E ele vem, eu devolvo. Matemática básica. Ah, ainda bem que a gasolina ali do Mustang tá cara, né, cara? Ele tá usando o Mustang, tá? Quantos dólar é? 120? Vocês podem ver, gente, né? Vou ver agora na época, calma. 120 dólar, 50 reais. Obrigado. Ele falou, está falando. E não é 120 não, tá? 129. Mostra aí. Entra aí, pô, no site. Deixa eu ver aqui, ó. 129 dólar, 692 reais. Ah, de pô? Dá pra comprar dois. Com o presidente do Brasil. É, o imposto é 100%. Mais 100%. Ei, como vamos fazer então? Você vai transferir pra mim lá? Não, eu transferir aqui. Aqui? É. Não, pô, eu quero lá. Você não falou que vai pagar o de preço de lá? Então, é só converter. Então, você vai ter que esperar uns 4 dias. Converter não, tem taxa de câmbio, tem um monte de coisa. Não, tá bom. Então, você vai ter que esperar uns 4 dias. Ah, tá vendo? Que pilantra? Não dá pra fazer Pix. Mas dá pra transferir. Só devora um pouquinho mais. Ô, e falar nisso, no meu vídeo apareceu o meu celular. Aí o pessoal começou a comentar, assim. Falou, nossa, o celular do Du tá quebrado. Só que, na verdade, foi a película, gente. O pior é que o pessoal é maldoso já, né? Tipo, o Açoe Du, sim. Sem cuidado? Sem cuidado. Já não tá nem cuidando das coisas dele. Ele quebrou já. Olha aqui, ó. Dá pra ver de lado. Tá meio quebrado. Mas, na verdade, não é porque tá quebrado. É a película. Como essa película não tem aqui no Brasil, eu não troquei ainda. Então, tá assim, meio que trincada. Mas é só a película, gente. O celular tá inteiro ainda, tá? Cuidei. É que alguém sentou nele. Du, já quebrou a película, pô, acho melhor você comprar outra. Aí você, tipo, se quiser, eu me desfaço antes de você. Quebrou a película, é melhor comprar outro celular. Ah, entendi. Não é assim que faz nos Estados Unidos. Não. Aí você compra uma película e aí te dá o celular. Aí ele bota no outro. É justo, mas ela acabou. É com você. Acho que você sai perdendo um pouquinho, tá ligado? Não entende nada o que você tá falando. Eu também não, eu sou ruim de matemática. Uma coisa eu sei. O Paulinho usou e reousou, gastou tudo na minha capinha carregadora e queria devolver ela. Não, pior que ele foi cara de pau. Você falou sério? Quando você falou assim, ó. Não falei não. Ele falou, não sei se não, eu devolvo pra você. Eu falei, Paulo, vocês viram quanto tá a capinha? Aí agora ele falou que ia pagar nos Estados Unidos. Tranquilo. Pago. Mas eu quero doar lá, lá. Não quero conversar aqui não. Quero lá, porque daí o Chris Brown já comprou. Se você vai pagar preço nos Estados Unidos, você vai nos Estados Unidos. É nos Estados Unidos. Isso aí. Quero lá. Justo. Justo. Sim, é uma... Nossa, ô, você tem noção que dá pra comprar umas 10 cuecas só com essa capinha dele? Só 10 cuecas só? Caraca. Que é? Uma cueca da Tomy, pô. Ah. Cada 10, cada pacotinho tem 3? E vem... É quantos? Cuidado, vai comprar aqui no Brasil uma cueca da qual vai ser de R$150, vem 3? É quantos? É quantos? Faz as quantas, meu querido. 3 vezes 4? É quantos, Tomy? É 2 cuecas a mais. Dá 100 centímetros. Não, meu querido, 10 pacotinho. 10 pacote? É. 10 pacote? É quanto cada pacote? Cada pacote. Então, o Chris Brown tava mandando uma foto pra mim. Foi mó engraçado. Porque eu tipo, falei, pô, Chris Brown, tem como você ir lá comprar um negócio pra mim hoje? Ele tá indo lá. Daqui a pouco ele volta. Mas ele falou, tem como. Aí ele falou, você tá com sorte. Quando ele olhou assim na placa, ele mandou até uma foto pra mim. A loja é a Tomy, entendeu? Olha a foto que ele mandou pra mim. Ui, rapaz. Olha aqui, ó. Tomy Ralfiger. Aí eu fui ver aqui, ó. Compre mais e ganhe menos. Até 65%. Não, compre mais por menos. Ah, compre mais por menos. Fale errado. Até 65% offline. Sim. Então ele tá indo lá pra mim comprar. Já pode mandar uns dólares pra ele, por favor. O que? Tu acha que é assim? Oxi, tu acha que é assim? Tá aqui pra lá. Ah, e por que eu tenho que esperar? Esperou nove meses pra nascer, porque tu não pode esperar agora do dia. Porque a capinha é minha, o dinheiro é meu. Acho que eu vou pedir pra ele comprar uma sujeca pra mim também. Não do seu dinheiro. Quem vai trazer pra você? Tururu. Oh, não. Oh, não. Eu deixo ele ficar lá no sério. Pãozinho, pãozinho, pãozinho. Pãozinho, tá fazendo pãozinho. Pronto, dois pãos já. Mas só queijo ou tem alguma coisa mais? Queijo e mortandela. Você colocou mortandela com queijo. O que? O cara fez... Mortandela com queijo? Com queijo e guente? É. Não, tira essa mortandela do meu aí. O Edu não come presunto. Tira essa mortandela do meu aí. Nossa, cagou no rolê aqui agora. Oi, olha. Olha, pra passar um bagulmão, se liga. Tem que ter maionese aqui. Não. Tem que ter maionese atrás. Não tem nem maionese. Manteiga. Edu, ele não fazia um clássico, Edu. Você... Nossa. Pô, manteiga? Não, que manteiga? Nem essa aqui. É margarina que tem que colocar manteiga. Não, não, o cara não sabe. Não, eu vou te ensinar, vou te ensinar. Vou te ensinar. Pega a maionese, margarina. Cadê a margarina, gente? Acabou? Aqui, ó. O seu colocou margarina. Ó, agora eu faço assim, ó. Pra fazer um pão bom, tem que fazer assim, ó. Colocar um aqui. A gente coloca a maionese. Tem que abrir primeiro. Senão não sai. Explica pra ele ali que tem um papel. É, mas deixa eu tirar o papel aí. E agora vai. Ó, coloca a maionese aqui. Vou te ensinar aqui, ó. Preciso fazer em casa aí, ó. Pra ficar um pão bom. Agora você coloca... Queijo? Queijo não, mussarela. Queijo você deixa. Queijo não combina com isso, mussarela. Fala, Nis, onde você ama esse queijo? Ah, é na geladeira. Caramba, tem o que mais nessa geladeira? Tem tudo em cima. Coloca mais um, coloca dois. Dois. Coloca dois. Coloca mais um, hein, coloca aí. Você que tá com a mão limpa, porque eu tô com a mão suja. Não, lavei minha mão. Mais um, mais um. Dois em cada, pô. Caramba. Oxi, depois você vai querer comer um, meu. É que eu pensei que isso ia fechar. Aí você coloca a maionese aqui em cima agora. Isso aí é o pão do Dudu. E aí, depois, o outro pão em cima. Cadê o outro? Agora você coloca essa daqui da Qualy. Qualy. Nossa senhora, quem que te ensinou colocar a faca aí dentro? Tem um bagulhinho de paga a margarina ali, ó. Pra não furar mesmo o cafézinho. Ah, minha casa nunca teve essas coisinhas. Então, mas agora já tá aqui. É, eu esqueço que tem essas tecnologias. Não é tecnologia, é cinco reais, você compra oito. Não. Você sabe como que é. Agora do outro lado, do outro lado. Do outro lado também? Do outro lado também. Vai ter que virar o outro, mas faz assim também. É bom. Aqui, ó. Tem aqui, ó. Deixa eu ver. Não pega, não. Quem tá estragando tudo. Olha aqui, ó. Eis aqui, mano. Custa... Na verdade, dois reais são oito dessa. Você pega aqui, ó. Certinho. Segura aí pra mim. Isso é muita tecnologia pra mim. Ó, ó. E fica bonitinho, ó. No pote, ó. Não estraga mais. Eu também. Ah, eu com a margarina fazia os buraquinhos, normal. Olha esse buraquinho horrível. Tô consertando já o buraquinho, ó. Ó, vai ficar melhor, viu, né? Você viu, né? Aí pegou aqui e pá. Agora fecha. Agora fecha e deixa você tostar. Então quer dizer que você... Pera aí, vamos ter que deixar aqui um seu e um meu com os outros veículos que é melhor. O SK agora vai ser o nosso provador, porque ele é o guloso da casa. E ele come até quando não é dele. Não, não. Quando que eu não como? Luquinha? Do SK. Quando? Todo dia. O que que eu como? Tudo. Eu passo no mercado e compro minha manita? Esses cafés aqui, meu topo, ele. SK adora comer. Nossa, eu tô. Eu tomei de desinanca o café. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Ó, esse é o do Luquinha. Prova um pedacinho. Gente, tá com chiclete? Eu tava. Pedacinho do do Luquinha. Mortandela. Nunca vi ninguém fazer isso. Gostoso, gostoso? Não, deve estar mesmo, imagina. Mas agora você vai ter que provar o meu. Eu nunca provei o seu, Edu. Já provou sim. Já provou sim. Esse aqui é o meu. Não, já come o do Luquinha sem ele lá o dedo aí. Isso mesmo. Agora, deu uma nota. O meu, né? Não, por nada não, mas eu vou no Luquinha porque eu gosto de comer tanto dela. Meu Deus, você é. Mas o ponto aqui é positivo que tem queijo pra caramba, velho. Nossa senhora. Edu, deixa eu experimentar o seu. Nossa senhora, já ganhou a votação. Não precisa mais experimentar. A gente já ganhou. Deixa que eu fico só pra mim. Hoje está bem mais cremoso. Ah, já comeu o do Luquinha, né? Comeu o quê? Não, ó, explica isso aí. Já comeu o do Luquinha. Já comeu o do Luquinha. Eu gosto mais do dele, desculpa. Tá bom, tô bem. Então agora deixa eu lavar a mão, né? Não, tem que comer primeiro. Tá lavando tudo. Deixa eu lavar a mão? Por que você não falou que eu fico comendo? Olha o que, meu pai? Tá louco? Não, não, não. Pega a arma pra mim. Pega a arma. Pega a arma. Pega a arma que eu tenho com ele. Ah, isso não tem mortadela não, cara. Mortadela tá gostoso. Isso, vai pro outro time. Deixa o meu. Olha a diferença. Olha a crocância, o sabor. Cremosidade. Não, eu vi que gostei de mortadela. Porco, sim. Você não rota não, né? Não. Eu vou fazer um igual o seu agora. Aí, ó. Todo mundo gostar do meu, eu gostei do seu agora. Meu Deus do céu. Bonito. Claro, mortadela. Não, não, o ovo tá pingando eu, Fizinho. Aqui, minha mão. Dá pra fritar um ovo. Liza. Oi, tu, já fala maringão. Tô reclamando? Tão. E tô comendo tudo, né? Isso que é engraçado. É verdade. Se defende aí. A gente morre mais feliz, qualquer coisa que eu não estarei alto. Então é isso. Façam o sanduíche aí na casa de vocês e vejam como vai ficar melhor. Depois me falem aí nos comentários, porque eu acho que o meu é melhor. Sem mortadela. Mortadela não combina muito bem quente. Eu gosto de mortadela frita. Eu gosto de mortadela frita. Agora, mortadela, tipo, do jeito que ele fez ali, eu não curto não. Mas, todavia, tentando com tudo, foi a minha película que quebrou. Eu vi muita gente falando que meu celular tinha quebrado. Mas não foi o celular, foi a película. Então, fiquem de boa. Tá? Tô com o celular, não. Vamos sair? Vamos. Não dá vontade. Esse porte pra fora tá calor. Tá calor daqui pra fora. Você fala muito massa, viu? É que eu sou uma pessoa calma, tranquila. Quem fala assim gosta de me liberar. Não. Liberamos nada. Vamos por baixo, que não come de sol. Vamos, amigos. Mas não cai não, velho. Nossa, cabe geral aqui? Cabe. Bem apertadinho. Todos acomodados? A gente diminuiu o número de pessoas? Tudo tranquilo. Só vamos. Partiu? Partiu. Pra onde? Centro. Tirar foto? Isso aí, só sei que eu sou modelo. Tá descendo o sol, fica bem bacana agora. Amanhã, né? Hoje? Manhã, né? Vamos aproveitar o sol de hoje? A gente tirou foto a semana toda. Não, mas hoje tá... Vamos pra Foz do Igaçu. Nós vamos amanhã. Vamos agora. Vamos dominar agora. As molas tá aí? Meu Deus do céu. Vamos pra Foz do Igaçu agora? Amor então. Oi, eu esqueci o bagulho de vermelhinho. Cadê, Aff? Pega ela pra mim. Ô, Aff, a gente senta a mim. Edu, por que você não faz uma trollagem? Vou procurar uma passagem pra, tipo assim, do nada e a gente vai pra um lugar e viaja assim do nada, sem saber. Sem saber o lugar? Aí é, a gente pensa que vem vindo pra sua casa e do nada a gente viaja. Entra no avião sem saber. Videão, videão. Vou pensar em um, assim. Viajar pra Cambé. Ou dirigir o carro, né? Porque o avião amanhã vai falar, né? Ele paga uma viagem pra Cambé pra você, Aff. Então, gente, tô pensando em viajar, como eu já falei pra vocês. Só não decidi ainda se vai ser amanhã ou hoje. A gente tem que passar no posto, porque tá com zero de gasolina. Olha ali. Eu não andei. Nossa, como que o Paulo não veio? O Paulo tava dirigindo. Ah, o Paulinho... Vai ter que ir rápido? Nossa. Cadê o Affer? Ele tá... Tá com a luz acesa? O meu carro tem um problema, que ele fica acendendo essa luzinha amarela o tempo inteiro. Não, não. Ali tem um medidor. A luzinha amarela do SK é o motor dele que tá indo pra fita. Ah, não. Essa é a luzinha vermelha. Mas a luzinha amarela acende direto. Não, olha aqui, ó. Ali no bagulho de gasolina, ele mostra pauzinhos, ó. Tá no último pauzinho. O meu filho é só piscando, sabe? Aquele que parece um lugar onde coloca gasolina. Ah, você acha que é? Qualquer coisa tem um monte de gente pra empurrar o carro aí, ó. Deus é mais. Ué, mas você vai ficar aqui dentro? Eu pedi um Uber. Vou lá pegar a gasolina e volto. Nossa, uma vez acabou a gasolina comigo assim, eu fui de Uber. Não, mas não tem como não, não ficar empurrando o carro. Nossa Senhora. É triste. Mas já aconteceu comigo também. Vai de cincão, de Uber. Vai, vou de Uber. Nossa Senhora. Ou você já manda mensagem pra ele e fala assim, ó, tem como você passar, pega, eu te pago aqui e já. Nossa, perfeito aí, ó. É, também. Ou pede pro Paulo, viu? Achou? Ainda bem que eu levantei o pé. Esse bagulho, mano, é o salva-vidas. Ah, eu falei, bu. Parece que, cara, esse negócio aqui é o salva-vidas. Ele vai levando esse pra praia. Aí você falou o quê? Eu falei, humor. Você não entendeu? Salva-vidas. Ah! Vamos rir pra ele ficar triste, né? Você tem que aumentar seus padrões de humor, hein? Não, mas esse negócio aqui pra gravar daily vlog assim, mano, é muito bom. Porque te dá uma liberdade. Querendo ou não, ficar com a mão assim, segurando assim, cansa às vezes. E aí colocou aqui, você consegue conversar. Ah, tem um papo de boa, tá ligado? Como se fosse um tripé. Suave e bright, naquele jeito. Mas, ó, gente, ó. Eu acho que eu tava usando o celular assim no vídeo. E aí apareceu meio de lado. Mas não tá quebrado, não. É só a película. Eu não vou tirar a película aqui, porque eu tô sem outra nova. Mas um amigo meu tá trazendo outra dos Estados Unidos, que eu não acho aqui no Brasil, nem a pau. Dessa aqui. E olha que eu fui lá em São Paulo, procurei lá e nem em São Paulo eu consegui encontrar. Se eu não consegui encontrar em São Paulo, moleque, eu não consegui encontrar em lugar nenhum. Mas São Paulo, tipo assim, é o centro do Brasil, né? Tudo você encontra lá. Aeroporto é lá, tudo é lá. Então é isso. Vou ter que esperar a mesma película chegar daquele jeito, boladão. E aí eu troco. Mas eu não quebrei. Aqui assusta, né, pô? O iPhone vai o quê? Dois meses? E aí do nada eu ter quebrado o iPhone? Eu ia ficar bolado também, mas não quebrei não. Fica de boa. Fica suado. Inclusive, vou botar agora para carregar e vou dar um rolê com os meninos. Não sei o que a gente vai fazer. Provavelmente eles vão querer tirar foto. Porque já estão até com a câmera na mão. Eu acho que é isso que a gente vai fazer mesmo. Vejo vocês então no próximo vídeo daquele jeito, boladão. É nóis! Transcrição e Legendas Pedro Negri